E tamo de volta com mais Dragon Age Origin, quer dizer, Awakening, né? É Dragon Age Origin Awakening, na verdade, né? Bom, eu disse no episódio passado que nesse episódio a gente já tá fazendo amizade com os personagens, né? E depois ia tá fazendo algumas side missions. Fazendo umas side missions dos personagens e melhorando amizade com eles, né? Então, vamos lá. A Seagran, a gente já teve diálogo. Com o Ogryn, será que tem? Não. Deixa eu ver. Vê se tem algum diálogo interessante. O que é o quê? Meu Deus. Meu Deus do céu. O maluco é um porco, cara. Bom, a gente tem uns presentes aqui pra entregar pros personagens. Não sei se tem diálogo, mas vamos lá. Vamos começar com o Wonders. A gente sabe que ele falou em off pra mim, né? Eu tinha entrado no jogo pra mexer numa parada. Ele me falou que tinha perdido um gatinho. Talvez ele vai gostar. Ele gostou. Ele parece como o Mr. Wiggum's. Mas eu não sei se eu deveria guardá-lo. Nós nos pegamos em algum lugar de perigão. Ele pode ficar aqui. O Wonders virou pai de pet, mano. O cara virou um pai de pet. Vamos lá. Próximo brinquedo que a gente tem que usar. Brinquedo não, né? É... Próximo... Eu acho que ele usa brinco, né? Então ele vai gostar disso aqui. Vamos lá. Uh... For me? Costou. Uh... Vamos dar pra ele esse... Knitted Scarf. Eu acho que isso é pra ele. Vamos lá. Mais oito. Uh... Isso aqui é... Coleira de sininho. Pro gato. Você não deve ter. Aê! Uh... Isso aqui eu acho que ele vai gostar também. Silver Bracers. Caramba! Pegamos várias skills boas com ele. Uh... Vai em frente. Você está tudo bem. Realmente, quando os Templars virem para mim, você poderia ter decidido que eu não estava valendo o problema. Mas eu, aparentemente, estou valendo o problema. Considerando que eu geralmente tenho muita problema, eu deveria ser grato. Uh... Cara... Uh... Você não é tão problemático assim. Quando você me recrutou, eu pensava que eu estava pulindo do pano de frio para o fogo. Mas ser um Warden é quase tolerável. É uma praça agradável por no parque. Com o Spawn. Ele está gostando de ser um Warden, mano. Que louco. Uh... Olha... Junto com umas mortes... Certo. Junto com morrer cedo. Sim. Alá, doido. Ficamos mais amigos dele. Deixa eu ver se tem mais diálogo. Não, não tem mais diálogo. Não, não tem mais diálogo. Eu estava olhando na net. Um... Quem fica com cada presente, né? Aparentemente, o Warden... Ele... Só toma cerveja. Então... Acho que aquamagos para ele. Isso parece bem. Umas bebidas para ele. Pirol's Lava Burst. Isso parece bem. Acho que eu não tenho outra bebida aqui para ele, não. Não, não tenho. Acho que eu estou sem os presentes necessários. Vamos falar com ele aqui. Ver se tem algum diálogo. Você vai me pagar, certo? Por toda aquela arma que eu faço para você. Ele está sempre bêbado, cara. Quando ele está aqui dentro. Hum... Você vai ganhar um dinheirinho se os nobres começarem a pagar a gente. Um dinheirinho? Isso é bom. Sim. O que é um dinheirinho? Hum... É o dinheiro. O dinheiro. Ha! Agora, isso é uma palavra que eu entendo. Que uma organização. Você me alimenta e eu tenho que levar minhas frustrências fora da espada. Meu Deus do céu. Acredito que vou... Cara, ele está muito bêbado. Aposto que você não pode dizer para repetir o que você acabou de dizer. Uau! Tudo está correndo. E você está... Muito brilhante. Vai sentar. Ele está muito bêbado, cara. Beleza. Hum... Sobrou mais uns brinquedos, é. Uns brinquedos, eu diria. Hum... Isso aqui eu acho que é para o Nathaniel. Essa parada de... Abrir porta, né? Locksmith, porque ele era tipo um... Ele tentou entrar, ele era tipo um ladrão, então deve ser para ele. Vamos entregar para ele. Hum... A carta da irmã dele é para ele, né? Obviamente. Nossa, não teve nenhum diálogo. Que estranho. Eu dei a carta para ele e não deu diálogo. Deixa eu ver. Não teve? Vamos ver o retrato da irmã dele. Vamos ver o retrato da irmã dele. Funny. Considerando todas as coisas que foram tomadas, eu acho que isso ainda estaria aqui. Hum... É a sua mãe? Boa ideia. É a mãe dele. Caramba, mano. O pai dele era uma pessoa horrível, né? Hum... Por que ele odiava a sua mãe? Ele não gosta da... Da figura da mãe dele mesmo, ela sendo uma mulher boa, tipo... Deixa eu ver aqui. Hum... Esse crossbow eu não vou usar. Eu não tenho nenhum elmo de couro. Eu não tenho nenhum elmo de couro para usar com Nathaniel. Droga. Talvez eu devesse usar... Esse escudo aqui, mano. Eu vou ver depois o que eu vou usar. Direitinho. Provavelmente eu não vou usar muitas coisas... É... Provavelmente eu não vou ficar usando muito item que fuja da build, né? Continuar usando a spell weaver até achar uma espada melhor. Vamos lá, vamos ver. Ficou faltando uns negócios aqui. Eu vou ver de quem a gente usa aqui. Acho que o último presente do Nathaniel é essa whetstone. Isso é bom. Da Sigrum. É essa planta que ela gosta. Para mim? O sabão. Oh, uau! Para mim? Oh, uau! A carruagem de brinquedo. Oh, que legal! O resto eu acho que é de outros personagens. Eu não vou estar entregando para ninguém. Eu vou estar guardando. Vamos lá, Nathaniel. Você sabe que eu não sou o primeiro Howe para ser um Grey Warden. Oh, louco! Outros parentes dele já foram Grey Wardens? Eu não sabia. Avô dele. Caramba, mano. É, o avô dele com certeza morreu, né? Tipo... Ele deve ter morrido durante o The Joining, né? Muitos homens bons morrem durante o The Joining. Eu sei o que agora. O pai sempre disse que ele era um homem horrível por abandonar a família para se juntar uma razão de importância. Eu cresci malvado do meu pai. Mas agora eu vejo a sua inteligência. Isso vai levar um pouco a se acostumar. A única vergonha era o seu pai, maluco. O meu pai sempre esqueceu que a nobilidade tem outro significado. Você sabe que o meu pai tinha um bão que passou por seu pai. Eu pergunto se ele ainda está acontecendo. Em qualquer momento, nós provavelmente devemos voltar para ele. Há uma espada escura para matar, eu acredito. Em algum lugar. Será que a gente encontra... Esse arco que ele está falando, que é do avô dele por aí? Deixa eu ver o que ela faz aqui. Ela só vem de runa, essa mulher, né? É, mano. Vamos falar com a Sigrun agora. Melhorar o relacionamento com eles não só melhora a história, como melhora... Os pontos que eles ganham com a gente, né? Ela quer uma luneta. É verdade, os cunares inventaram. Caramba! Ela quer coisas simples. A Sigrun, ela quer coisas simples que a gente tem aqui na... Na superfície. Blank Journal. Eu não sei quem vai usar Blank Journal. E nem quem vai usar Pedra. Talvez seja... O Enders. Deixa eu ver uma parada rapidão aqui. Acho que é isso. Acredito que os outros itens... Sejam apenas para... Alguns aliados que a gente ainda não descobriu. Onde é que será que está o arco do Nathaniel? A gente vai ter que procurar. Vamos falar com a mulher aqui. Estou aqui para servir, comandante. Não, não tem nenhum diálogo aqui. Sobre arco. Nada. Qual que é a situação? Eu estou com medo, comandante. Beleza. Bom, está tudo tranquilo. Vamos sair. Vamos fazer umas side missions. Agora sim, mano. Eu não sei se tem um arco aqui para a gente comprar. Você precisa de algo, comandante? Do Nathaniel. Do Nathaniel. Vamos ver. Talvez tenha aqui como item de... Olha. Storm Chaser. Será que essa armadura está completa agora? Eu vou comprar ela, mas eu não sei se está completa. O arco do Nathaniel provavelmente vai estar em outro lugar. A gente vai ter que procurar. Vamos guardar o set Storm Chaser aqui antes de sair. Como eu tinha dito a vocês, esse episódio era para os companions e side missions, né? Vamos lá. Ah, eu tinha esquecido de falar. Eu buildei o meu Nathaniel como... Como Ranger, né? Então ele pode sumonar Lobo. Ele pode usar umas habilidades bem legais. Vamos lá. Vamos fazer a missão aqui com essa mulher. Provavelmente já limpou os escombros. Hum, me mostre. Caramba! O buraco... Ele vinha... O buraco ele levava para as deep roads, maluco. Ué, não consegui sumonar o cachorro. Ficou... O cachorro ficou do lado de fora. Vamos lá. O gato tá com... O gato tá dentro da armadura do Ogryn. Que merda, mano. O Ogryn não gosta do gatinho que a gente deu para o Anders. Opa, vamos. Porradaria. Esse Nathaniel é maluco. Ah lá, ele sumonou o Lobo. Esse Nathaniel é meio doido, cara. Ele foi na frente. O cara é maluco. Depósito de Lírio. Que bom que a gente tá com ele pra desarmar as coisas, né? Trapdoor. Olha, chave de Hakon... E um tapete. Pra que que serve essa chave de Hakon? Maluco. Vários minérios. Prisão. Morreu todo mundo, cara. Os caras tomaram o maior debuff ali. Ah, interessante aqui, né? O... Esse cara faz veneno, né? Ele faz uns venenos, tipo, muito poderosos. Causa alucinação. Faz mais... Dá mais dano. Ah... Vou fazer uns três aqui. Ou vou usar na arma dele depois. Elven Rulestone. Maluco, é muita coisa boa. Quarço. Só diamantão, velho. Simboeiras. É assim que eu gosto. Ossos velhos. Pra cá não tem caminho. Vamos vir pra cá. Será que a gente encontra algo sobre o avô dele nessas Deep Roads aqui? Os votos antigos... Tem uma inscrição na pedra. Então você foi derrotado por Avar. E um anão. E anão. Vinculado pelo sangue do seu povo. Que eles prendam você aqui pra sempre. Ué. Eita, maluco. Você tá doido do nada. Fui stunado. Cê tá doido? A emboscada que fizeram com a gente aqui. Ahn... O que que eu tenho que mexer aqui? Estátua do guerreiro? Nossa, o cara arrotou, mano. Parece que tem alguma coisa pra fazer aqui, não parece? Parece que tem algum botão pra clicar aqui. Que estranho. Pera aí. Todo mundo pra cá. Uai. Acho que só um humano e um anão, não é? Um longo dia. Não. Uai. Por que que eu não tô conseguindo? Ah, agora dá. Agora dá. Ahn... Seja o que for que estava preso aqui, deixou uma mensagem. Kiviel, nada vai me segurar. Essas paredes vão apodrecer antes de eu sumir. Quando elas apodrecerem, eu vou difamar os seus deuses. Chame suas cascas mortais para me servir. Eu vou caçar cada um dos seus avar e anões. Que porra é essa? Que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Nada. Opa, o jogo salvou. O jogo salvou porque vai ter merda aqui. Mas eu vou salvar pessoalmente porque eu não confio. Vamos lá. Eita preula. O jogo salvou porque vai ter merda aqui. Ok, ok, ok. O que é isso? Maluco a quantidade de bicho. O Nathaniel vai provavelmente morrer, não vai? Acho que o Anders consegue curar ele. Muito provavelmente. Eu vou usar a habilidade de puxar agro de todo mundo aqui pra ver se eu consigo agrar o bicho. Talvez eu consiga paralisar o bicho aqui. Vamos ver. Mataram o Nathaniel, cara. Que merda. Tipo, não deu tempo. Vamos vir aqui. Mataram o Nathaniel muito rápido. As caveirinhas, não deu tempo. E derrotamos o demônio uma vez. Tem que derrotar esse bicho várias vezes, é? Aparentemente. Aparentemente são vários demônios. Ele veio parar aqui. Ele foi preso. Aparentemente tem que derrotar ele várias vezes. Deu um cajado bom pra gente. Talvez seja melhor que o do Anders. Deixa eu ver. O do Anders é bem melhor. Filho da mãe, cara. Eu tenho que achar um elmo pro cara ali. Olha. Talismando a restauração. Ícone corrompido. Vamos catar uns itens aqui. Manifesto de tro... De comércio. O que, maluco? Ahn... Encontre e destrua o espectro. Você libertou o espectro de uma prisão antiga. Ele desapareceu rápido e vai causar problema. Maluco! Vamos acabar com ele, então. Não pode deixar, não. Eu fiquei com pena do Nathaniel. Ele morreu muito rápido naquela hora ali. Vamos lá, lobo. O Ogryn não tá... Com as habilidades ativas. Agora tá. Vamos lá. Ahn... Runas... Nathaniel, abre. Chave para a dama. Key to the lady. Oh, essa é uma prisão, né? Essa parece ser uma prisão de Grey Wardens. Vou meter fogo ali. Acho que eu vou bater aqui nesse inimigo aqui. Não vou pra lá. O que é o meu trabalho? Eu posso... Eu posso... Eu posso... Você vai morrer! O Nathaniel vai morrer, cara. Olha isso. Taquei cura nele. E aí. Olha isso. Eu posso... Você vai morrer. ó o bicho possuiu o corpo do ogro filho da mãe ele possuiu o corpo do ogro que morreu ali desgraçado o Ender está com os debuffs aqui vamos matar o bicho e agora como é que a gente faz hummm ataca fogo no desgraçado mano O que é isso? 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 E dentro da janela... Tipo, a gente matou o ogro E aí, o bicho desapareceu? Eu não acredito que o bicho tenha desaparecido Olha Tem um cara aqui Ah, aquele maluco que eu Eu podia ter executado Mas eu mandei trabalhar pra gente, né? Bom, vamos lá Provavelmente o bicho desapareceu O espírito Vambora Eu não vou vir pra cá agora A gente tem que entregar Umas missões Provavelmente Tem que ver a Irmã do Nathaniel na cidade Vamos lá, vamos ver ela Em Amarantini E a gente tem que Fazer Tem que entregar as coisas dos caras lá também Tem mais de duas missões E Amarantini pra fazer Vamos lá Você tem certeza que não foi infectado, maluco? Eu... não Eu me sinto bem Mas você não acha que eu... Talvez eu só iria Ei, cara Que maluco estranho Doido Será que esse cara foi infectado? E ele vai fazer merda? Vamos lá, Colbert Eu encontrei esse amuleto É seu Obrigado, Mika Mika's been afraid to move from this spot since he lost a stupid thing Sorry Couldn't go without Lucky Deerfoot Thanks for finding it And now we're getting away before the Darkspawn arrive Good luck to you Ok Quest complete Vamos abrir um baú aqui com o personagem do grupo Bora, Nathaniel Flecha de sujeira Deve ter umas paradas pra gente abrir aqui na cidade, né? Que a gente não tinha aberto com ele antes Será que a irmã dele está na cidade? Como assim, doido? O cara ficou puto comigo por algum motivo? Ele disse que eu podia ter usado a influência pra ajudar o povo da cidade, mas eu sou só um assassino Não entendi A irmã dele Out of desperation I adore ele I was so glad to get away from father's evil This life is so much better Father's evil? Isn't that overstating things a little? He got caught up in politics You weren't here You didn't see what he did, Nathaniel You want the culprit who destroyed our family? It was him without question I... Had no idea Of course you did But you always worshipped father Right from when you were a little boy Come brother Let us sit and catch up a bit, shall we? Ah lá, ele vai conversar com a irmã She said she wants me to come back Once all this is done Meet her husband She's due by the spring She seems happy She said father deserve to die I still can't believe it Hmm... Ele merecia, Nathaniel Ele era um homem mau I thought he had his reasons It was a war for Andraste's sake Before I went to the free marches He was never... How could he have changed so much? Hmm... Talvez... Talvez ele nunca fosse o que você pensou que ele fosse I suppose not I wish I'd known some of this sooner I feel like such a fool Now please Let's get back to our business I need to think GG, mano Completamos a quest do Nathaniel Leather boots Agora, por que será que aquele guarda me odeia? O que será, galera? Tem um baú aqui em cima Será que é um baú lá em cima? Não, aqui em cima não tem nenhum Aqui embaixo tem Flecha de fuego Chave não abre Olha o cara aqui que eu paguei Pra fazer a parada Ô maluco Opa Quem são os inimigos Eu não consegui despegar os identidades de conspiradores Eles são paranoides Mas eu sei que eles se encontram na farmácia de Starks Rapaz, você foi bem Ele descobriu quem são os conspiradores Beleza, agora eu só preciso ir Até a fazenda que ele falou O Anderson está O Anderson está todo feliz com o gatinho dele, tá ligado? Mr. Pouncellot Acho que não tem nada pra pegar aqui dentro do boteco Vamos ver se tem algo aqui em cima Hum... Não Não tem nada pra pegar aqui Nenhum baú Ó, uma estátua Será que tem diálogo aqui? Hum... O que? Caramba, tinha uma estátua do tio dele aqui, doido Hum... Eu vou falar pra eles colocarem ela Não se preocupe Ninguém aqui vai querer ver Há uma longa linha de heróis na minha família As Hauras foram ao redor Desde que o Callan tinha Agora tudo está vindo Curta o meu pai e a sua ambição idiota Ele perdeu tudo para nós, não é? Agora é contigo pra recuperar a honra da família Rapaz Ah lá, ganhamos mais cunning com ele Será que tem alguma estátua aqui dentro? Será que tem alguma estátua da família dele aqui dentro? Eu vou prestar por você, comandante Deixa eu ver Estou esperando Lembre-se de que você é um exemplo para as suas leções Alguma coisa aqui Opa! Ah... The Long Bird Pass Tesouro Blá 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 Tesouro na floresta A gente vai achar Mas por enquanto a gente não vai lá não Vamos sair daqui Agora a gente vai dar uma estartada Provavelmente numa missão Numa dessas missões da história, né? Em Black Marsh A cara Video Skip Tem muita missão Ah... É provável que eu não faça as missões da história agora, né? Eu vou procurar os traidores que estão tentando me matar Ah... E provavelmente vou ver se a gente faz essa daqui do espírito Vamos lá Achamos o tesouro aqui, galera Ele estava enterrado aqui perto da casa Que estranho Pensei que ele fosse estar em outro lugar Por algum segundo Vamos lá, Nathaniel Destreza e Cunning Pronto Agora ele tem dois anéis bons Vamos lá Fazer uma side mission E depois voltar pra matar aquele espírito nojento Vamos matar os traidores aqui Olha só Já tem mercenários aqui, doido Rescuação Há Pronto Percorrante Tive bem Pode Tive Paras beleza matei todos os conspiradores em vários assassinos aqui caramba não sobrou um maluco simbora daqui finalmente valeu a pena pagar toda aquela grana para aquele cara lá no começo vamos lá voltar para vídeos que tem que fazer a quest do espírito antes de ir para black marsh vamos catar umas paradas aqui embaixo né eu não pude catar antes não tinha o nataniel no grupo deve ter alguma coisa aqui para baixo caramba vários sarcófagos aqui rapaz eu vou colocar o nataniel ganhou um elmo olha essa é uma das estátuas humm interessante vamos colocar a chave aqui eu vou usar todas as chaves agora eu vou colocar todas elas nos sarcófagos aqui eu acho que eu já peguei todas as chaves eu não tenho essa chave ela deve estar em algum sarcófago aqui embaixo vamos procurar eita maluco eu vou proteger o nataniel rapaz o nataniel vai morrer deixa eu me deixa eu usar a posição skill em área o agrin beleza provavelmente vai ter mais uma chave não no meio do corpo deles né uai eu não peguei o loot aqui uai o jogo não contou como se eu tivesse pego o loot do sarcófago ali deu uma bugada aqui é a quinto delayed eu tenho olha lá o arco do nataniel esse halbo é do nataniel deixa eu dar pra ele maluco toma aí doido é isso que eu acho que é? é isso é é isso que é o halcrest o halcrest isso está quebrado parece que está quebrado ou ou menos meu pai foi o último para usar o halcrest foi feito para um ancestro durante as marchas exaltadas parece que está quebrado não se rompe eu ouvi que apenas um alemão pode permitir a enchantment eu lembro de encontrar ela antes que meu pai me enviou para as marchas liberais É uma desculpa por ela estar em storage Obrigado É bom ter uma parte da minha família Uma coisa para ser orgulhosa Alá Agora na Tênia eu tenho o arco da família Olha isso galera Tier 9, dano pra caralho GG Pelo menos não vamos sair daqui De mãos vazias Desse sarcófago aqui Vou pegar tudo que tem aqui doido Safira Vamos lá Lady Kivel É tem duas chaves que a gente não tem né Quer dizer tem uma chave que a gente não tem Que é a port Eu não tenho ideia de onde essa chave esteja Será que ela vai estar para cá Para baixo Vamos descer mais um pouco Nas deep roads aqui Pessoal nem para limpar o corpo Dos outros né Opa Isso aqui está diferente Meu amigo Esse lugar está diferente Fergus Kuzlan disse que você não tem as chaves Para mostrar a sua face Mas você provou Ele errado Eu respeito Eu respeito Olha lá O Ogryn e o Nathaniel São amigos Livro velho As trevas deram ele Deixaram ele louco Mas também deram poder para ele Ele se transformou em um Ele Jogou nossos guerreiros contra nós O que é que tem nessa urna aqui Porque eu não consigo pegar ela Olha só Uma das chaves Uma pequena oferenda Vou colocar o ídolo Do espectro Como assim? Why? Eu profanei Eu profanei a parada Eu fiz a coisa certa ou errada Eu dei o item que estava no corpo Do Darkspawn ali Eu profanei Eu provavelmente profanei a parada Bom, eu vou dar uma geral aqui galera Se não tiver nada aqui Que é o que eu acho que não vai ter Vamos só vazar daqui E aquele lugar ali era novo Agora ficou faltando uma chave Qual chave é essa que eu peguei? Port Talvez esteja faltando mais uma Não me lembro Vamos vir aqui Não dá para passar Vamos vir aqui desse lado Olha como o race ajuda a gente Mano, não dá A gente fica tão rápido É bom demais Beleza Eu vou só ir embora daqui então Vamos voltar lá para a parada E ver o que tem É a última chave galera Vamos lá Quest cumprida O espectro consegue entrar nos corpos Dos antigos membros do clã Vamos lá Eita, o jogo salvou e tudo Deixa eu ver se alguém upou de nível aqui para receber pontos Ogren Que destreza né Para não errar os ataques A gente está com os pontos todos onde eu queria já Vou adicionar mais nada Ah, eu peguei Eu peguei pontos também Ah, eu vou pegar isso aqui Mas talvez eu não utilize Pegar por pegar Eita doida Vou salvar de novo Essa porra vai crachar Olha só cara Vou mexer nessa Malouco, que susto O cara não cai no chão Agora caiu Agora caiu Não, não toca O que é isso? Esse cara vai morrer muito rápido Caramba, doido Quest completed A vingança do espírito Wolftrap, maluco Isso é tudo pro Nathaniel É o set inteiro novo do Nathaniel, galera Nossa, 15 de gold Olha, um peitoral bom Meu amigo O escudo é uma merda Mas o resto Esses avars, eles eram Selvagens, né? Bárbaros A família do Nathaniel, ela é descendente desses caras Talvez seja por isso que eles sejam Tão selvagens Do ponto de vista de Legado, né? Costumes Talvez seja por isso que eles tenham costumes Bem selvagens, né? Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Cara, esse episódio foi maneiro A gente fez as amizades com os personagens Descobriu mais uma passagem Dos Deep Roads Fez as paradas da família Do Nathaniel Obrigado por terem assistido, mano Fui